de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui, que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Eu não gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer tipo de Cinto Soares. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Fica abaixo. Madson. Michael. Abriu o jogo pela esquerda. Lucas Silva. Deixou o marcador da saudade. Lucas Silva. Deixaram...